Música Fala aí Olha aqui, olha aqui Como é o nome daquele negócio lá que todo mundo gosta? Tem? Poxeta 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 Pulido E beleza, só que adora que sejam bem-vindos a mais um vídeo Sabe hora... Tô aqui no suboteijo Lendo, maravilhoso, suboteijo beleza, porque aqui mudou quer que eu vi... que eu não sou cego Okay Ay , como eu já estou estressado de gravar essa porra já vigésima vez, véi Vai 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 vai, vai, corre, corre porra! Tem mal aqui, mal, 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 mal. Vagabunda velho, sai sai, filho da puta! Tem pouca gente que você fica pegando... Corre, caralho! Vai falar com sua mãe, Skype, filho da puta, é CP do viado que tá falando comigo, é... Tem a porra de um barco, mas não pode andar nele! Caralho, que lag! Se não pegava nem um barco aqui, vamos mandar todo mundo se fuder essa porra! Porra, nada velho! Filha da puta, aquele cara meu, filha da puta! Já basta eu ser sempre inocente, caralho! Aqui, peguei! Porra, eu sempre esqueci de sair de Skype pra porra! Vai! Porra! Eu tô bugado! Por que eu não consigo pegar esse caralho? Por que eu não consigo pegar esse caralho? Porra! Tô bugado! Beleza, filha da puta! Da puta! Olha! Porra! E beleza, só que eu to bugado, tá aqui, pra aqui, e beleza, só que eu quero que eu me visar mais um vídeo, dessa vídeo tá aqui, no Saboteige, beleza, Saboteige, linda maravilhosa, Saboteige, deixa eu olhar um livro aqui, vai se fuder! Ei! Porra! Abre o fluxo! Puta! Caralho! Pois é!